Divina misericórdia, mesmo que eu testemunhe, Diferentes clamores, mesmo que eu testemunhe, Muito chorando, mesmo que eu testemunhe, Tristeza em gemidos, meu coração permanecerá, Aceso meu coração permanecerá, Fiel ao teu amor, Misericordioso, do qual roja sangue, Água, carne e espírito, Comunhão e batismo, alimento e salvação. Misericordioso, do qual roja sangue,